Se caralho, vocês ouviram falar em algum outro site, alguma outra cidade, alguma parte do mundo, né? O Startup Grind, ele é atualmente a maior comunidade de empreendedores, inspiradores e motivadores do mundo, trabalhando de forma independente. Nós alcançamos aí, nesta última quinzena, a marca de 200 cidades, de 200 chapters no mundo, né? Então, quando eu comecei aqui e apliquei o chapter em maio, em junho, era uma cena de mais ou menos 170 chapters. Já fechamos o ano agora com 200 e estamos a crescer. Como vocês, são diariamente feitos os eventos em todas as cidades, em todos os países, são mais de 80 países no mundo, e são cerca de 200 mil pessoas, ou seja, a contagem de vocês hoje aqui está integrada junto ao grupo de mais de 200 mil pessoas que atendem os eventos mensalmente. E o que a gente faz? O que a gente busca nesses eventos? Por que a gente está em tantas cidades, em tantos locais? O que a gente quer fazer? O que a gente quer buscar? A gente quer trazer nossos colegas empreendedores locais, as cenas locais, Lisboa, por exemplo, que é o chapter que eu venho a apresentar, e mostrar como que os empreendedores daqui começam as suas atividades, como que é empreender as dificuldades, e trazer um pouquinho dessa história para ajudar a motivar, ajudar a inspirar, e de uma certa forma trazer novos amigos e criar um network, uma rede realmente que seja mais possível de trabalhar em conjunto. Vou falar um pouquinho dos nossos valores aqui, né, além de nós estarmos aqui nesse meio, há um site aqui do setupgrind.com, né, que é o Give Help, o Make Friends, que a gente vai falar aqui dos nossos valores, estamos a trabalhar sempre nesse conjunto, e para o ano que vem, esperamos aqui também, com o grande apoio do João aqui, começar a fazer os eventos mensalmente, e buscar aqui trazer sempre novos empreendedores a buscar, e isso que a gente faz, a gente quer dar, antes de tirar, né, a gente quer dar o conhecimento, dar uma ajuda, buscar uma forma, como está escrito no papel que vocês vão ler daqui a pouco, e realmente ajudar a cena, desenvolver essa cena empreendedora, que está em Lisboa, ainda bem que está cada vez mais a crescer, né. Nós queremos fazer amigos, então, é muito mais importante que a gente consiga reunir as pessoas com o ProximidLag, do que fazer um evento gigante na minha arena, com, sei lá, 30 mil pessoas, mas o colega ao lado nos fala, ele não desconecta, ele não troca um telemóvel ali, e depois continua-se como se fosse um jogo de futebol, ou se fosse um evento aí de música, e passa adiante. E, né, ajudar os outros. Nós nos ajudamos, nós nos conectamos, nós fazemos parcerias, né, Então, o pessoal aí que já está em seus hubs, as suas redes, o próprio João já tem o seu hub aqui, já muito bem desenvolvido, mas existem pessoas, existem empreendedores, e as pessoas precisam se ajudar, ninguém trabalha sozinho, ninguém cria sozinho, ninguém cria nada sozinho. Então, a gente busca trazer essas pessoas, trazer esses eventos, trazer mensalmente agora uma história empreendedora, um apoio empreendedor, para começar a criar essa nova cena também aqui em Lisboa. Então, o formato do evento é um pouco diferente, de eventos que só tem, às vezes, um palestrante, um evento que tem ali um monte de startup fazendo pitch ali, querendo vender alguma coisa, a gente não vai vender nada hoje aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo que no fim não vai ter aquela salinha do tipo, olá, boa noite, tudo bem? Não vai ter aquela fichinha do tipo, a compra aqui, me pague depois, então isso não existe, tá, o evento realmente é para ajudar, para compartilhar aí as experiências, e o papelete que tem ali com os contatos é uma questão de como é um trabalho, para buscar as conexões, todo tipo de ajuda realmente do meio empreendedor da economia. É essa a única forma que a gente pode ajudar a crescer, né? Buscando novos parceiros que queiram ajudar a crescerem juntos também. Então, vamos começar aqui apresentando, só para o que está fazendo, chama a atenção, apresentando o nosso colega, o Silvio Raposo, ele é da Blin Contabilidade, aí as pessoas pensam, já é a segunda vez que cai essa questão, né? Poxa, mas a gente está falando de startup, de empreendedorismo, aí vai trazer um contabilista. Na última cena nós trouxemos uma advogada, um colega nosso advogado. Onde que entra, onde é que se encaixa essa cena? Contabilistas, advogados? No meio empreendedor, no meio de startups. Bom, toda empresa vai precisar de um contabilista, vai precisar de um advogado, certo? Enquanto é uma empresa que não tem um contabilista, nem um advogado. E nesse contexto, como a gente precisa dar uma base, né? Vamos começar a trazer outros tipos de empresas, outros tipos de negócios. Mas as pessoas que estão acompanhando desde o começo desses movimentos sabem que há uma base legal, há uma base de contabilística. E hoje a história do Silvio vai ajudar a gente a compartilhar um pouquinho essa base. Como que começou na contabilidade? Como que isso está a se modificar nesse novo formato agora, né? De novas empresas, startups, essa malta jovem que está criada de forma diferente. Como é que isso está a se encaixar nesses meios, né? Aquela contabilidade de livro, de passagem, de papel e tudo mais, já não funciona, certo? Há que se mudar, há que se fazer diferente. Então é esse o objetivo da nossa conversa de hoje. Espero que seja bem produtivo a todos. Bom, Silvio, agora vamos sentar um pouquinho também, né? Se não, ah, se não cansa. Bom, Silvio, a primeira parte aqui dessa apresentação aqui, que gostaria de contar um pouquinho contigo aqui, é um pouco da tua história empreendedora. Como que isso começou, a sua empresa, essa parte do empreendedorismo de Portugal, do Silvio e da minha contabilidade. Bem, mais uma vez, boa tarde e obrigado por terem vindo. A partilha da minha história é apenas uma história, foi o caminho que eu fiz e, portanto, não o digo como forma de exemplo, mas espero que seja, contribua para vocês também darem os vossos passos como empreendedores e, portanto, foi esse o objetivo deste convite e, portanto, se sermos daqui mais motivados, inclusive eu, é sempre bom. Eu, 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 eu sempre trabalhei como empreendedor nesta área, nunca como empregado. Portanto, eu terminei a faculdade e eu, eu, na faculdade eu tinha, na apresentação eu tinha dois sonhos, não é? Eu tinha, um era viver fora de Portugal e o outro era, era ter uma empresa e, portanto, consegui viver fora de Portugal logo de sair da faculdade e eu, quando estava fora, tive um convite de um amigo meu, da faculdade, para abrir uma empresa. Eu, 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 eu tinha o sonho de, de, de abrir uma empresa, quando estava na faculdade, mas não sabia do que é que era. E, então, quando, quando ele me convidou, eu, eu, eu disse que sim. Ah, e eu não percebi nada da contabilidade. Portanto, eu estava na área de negócios internacionais, eu trabalhava no ISEP, na delegacia do ISEP no México e, portanto, eu trabalhava com exportações, com investimentos, investimentos de pesquisas no estrangeiro, com turismo e, portanto, contabilidade zero. E, mas não foi por isso que eu não deixei de, de aceitar este convite. E, portanto, depois alargámos o convite a mais, 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 mais em dois colegas e constituímos a primeira empresa de contabilidade. Esta empresa começou na graça dos meus pais, isto é o mesmo brilho. E, portanto, foi aí que nós tivemos os nossos primeiros quatro clientes e que nos permitiu arrancar. Na altura não tínhamos um servidor, mas tínhamos ligações paralelas entre os portáteis e, portanto, conseguíamos trabalhar em rede. Isto foi, mais ou menos, em 2003. E, pronto, o negócio foi crescendo. Isto para dizer que nós, às vezes, podemos arrancar sozinhos, podemos arrancar com outros sócios, podemos arrancar com amigos, mas eu acho que o importante é arrancar. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que, para ter segurança no próprio emprego, é melhor trabalhar por conta doutora. Eu sempre pensei o contrário, que é, se queremos segurança no nosso trabalho, é melhor criarmos a nossa própria emprego. E, portanto, foi sempre isso que eu pensei e foi isso que eu fiz. Na altura tive, realmente, a colaboração com outros sócios e, depois, em determinada altura, em 2009, decidi, portanto, ter a minha própria empresa. E, enfim, isto faz tudo parte, também, da vida normal dos empresários, que é, às vezes, nós trabalhamos com determinados parceiros de negócios, mas, depois, chega ali um fim em que, vai lá, o namoro tem que acabar. E, porque, depois, as coisas já não funcionam, ou já não é a mesma coisa, já não há um entusiasmo dos períodos de tempos, do amor, e, portanto, é natural que cada um tenha que seguir um caminho diferente. E, portanto, foi aí que, em 2009, eu constitui a minha própria empresa. E isto resultou, esta divisão resultou de diferentes estratégias que nós tínhamos para o negócio. E, isso é uma das causas principais, quando há, quando dois sócios ou três sócios decidem seguir caminhos diferentes, é porque a estratégia é diferente. Os meus sócios queriam seguir uma estratégia e eu queria seguir outra. E, depois, daí, vinham conflitos diários, não é? E, então, a determinada altura, portanto, houve a decisão e, portanto, o pessoal queriam seguir o seu ciclo. É interessante observar isso, assim, que o empreendedor já começou cedo desde a época ali da faculdade, já começou com uma empresa com sócios, em 2009 teve essa quebra, né? O amor acabou, começou, então, no meu caso. E, é tipo, uma vivência de vida ali mesmo. E, acredito que muitos de vocês se identificam nessas cenas, assim, né? Poxa, eu tive um negócio, depois eu tive outro negócio, como que começou bem ou não, mudei, estou a fazer um segundo, terceiro negócio, e, assim, vai lá no fim disso, no prazo de começo e termo. Mas, assim, Silvio, agora, essa parte toda dessa jornada e dessa cena, ela teve ali algumas dificuldades, né? Onde, na sua jornada, assim, e para identificarmos com nossos colegas aqui nessa parte, acontecem essas dificuldades, né? Além da quebra do amor ali, da quebra do vínculo com sócios, depois que começa essa nova jornada ali em 2009 com a sua empresa, onde que entraram essas maiores dificuldades, né? Nessa cena, está começando uma nova empresa, o mercado está a mudar para as tecnologias e tudo mais. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essa situação. Ainda tocando exatamente nessas diferentes estratégias que cada um tinha, a diferença principal era que os meus sócios queriam a quantidade a preço baixo e eu queria a qualidade a preço elevado. E, portanto, são as chamadas duas estratégias de Porter completamente diferentes, distintas. Uma lidera pelos custos, outra lidera pela diferenciação. E, portanto, era incompatível a convivência. E, então, em 2009, eu realmente tive a possibilidade de delinear a minha empresa à medida daquilo que eu queria. Não é o caminho mais rápido, não é o caminho mais fácil. Porque nós, quando lideramos pelos custos, o que é que nós temos que fazer? É baixar custos, é regatear, é pagar menos às pessoas que trabalham connosco, é cortar no papel, é cortar nas impressões, é cortar no software, é cortar em tudo. Quando nós nos diferenciamos, quando nós lideramos pela diferenciação e, portanto, queremos aportar alguma coisa diferente ao mercado, queremos mostrar formas diferentes de trabalhar, custa muito mais por nós, não é? Portanto, temos que puxar mais pela imaginação, temos que pensar em caminhos diferentes, mas chegar a um caminho também diferente, a um destino também diferente e, portanto, custa tudo muito mais. É o chamado caminho das trevas, não é? E, portanto, não é o caminho mais direto, mas acaba por ser o processo que acaba por nos dar mais prazer. O resultado não se alcança já, mas o sonho está lá, não é? E, portanto, foi esse caminho que eu percorri e é um caminho, obviamente, como todas as empresas de altos e baixos. Eu costumo dizer que a vida, ou a vida dos empresários, ou a vida pessoal é como os interruptores, umas vezes para cima, outras vezes para baixo. Ou o óculos, agora está ligado, agora está desligado. Exatamente, agora já está ligado, já está desligado. Às vezes estamos com a energia toda, às vezes não estamos. Então, ou te queres tomar e uma nota que se passa, e assim vai, não é? E a vida da empresária é exatamente igual. E, portanto, e a vida das empresas é exatamente isso. Às vezes estamos melhor, às vezes estamos pior e temos... Eu fiz um curso na Universidade Católica de Justão Estratégica e Criação de Valor. E, então, uma das coisas que eu aprendi foi que a estratégia que fazia com que as empresas perdurassem mais no tempo é a adaptabilidade. Portanto, as empresas têm que estar constantemente a adaptar, a modificar, para conseguir vencer o mercado. De outra forma, acabam por morrer. E, portanto, é um bocado como a nossa vida, não é? Nós temos que nos adaptar, mudar, aprender a lidar com um computador, ou com um tablet, ou com um iPhone, ou o que for. E, portanto, se não fizermos esse processo de adaptação, acabamos por morrer. E eu acho que, principalmente, a dificuldade que nós, às vezes, temos no nosso dia-a-dia é exatamente essa. É nós pensarmos noutras formas de fazer as mesmas coisas, adaptarmos rapidamente àquilo que o mercado quer, porque aquilo que, às vezes, o mercado quer, não é aquilo que nós achamos que ele quer. Pois. E, portanto... É muita aperceção. Exatamente. E, então, é difícil nós sairmos do nosso dia-a-dia e pensarmos as coisas de forma diferente. Porque eu também aprendi recentemente, ainda que fosse uma coisa que estivesse cá dentro, mas foi uma coisa que, ao ler um livro, eu dei conta é que nós, no nosso dia-a-dia, como empresários, temos três papeis. O técnico, nesse caso, por exemplo, o técnico de plantabilidade. Baca, pedra, qualquer coisa a conhecer. O gestor de uma empresa e o empresário. Portanto, são três papeis que nós temos de lidar com eles constantemente. E são incompatíveis. Portanto, é como se nós tivéssemos três personalidades cá dentro e entrassem as três em conflito, não é? Não é uma bipolaridade, mas é uma tripularidade. Bipularidade? Que é mais grave. Três personalidades é muito pior do que duas. E, portanto, é esse conflito diário que nós temos de lidar. E agora, por exemplo, eu estou num processo exatamente desse, que é, eu estou a tentar ser cada vez menos técnico e ser cada vez mais empreendedor ou mais gestor da empresa. Porque nós, portanto, quando os nossos negócios, quando somos muito técnicos, afunilamos, fechamos. E depois não nos conseguimos abrir e não nos conseguimos ver as coisas noutra perspectiva e não conseguimos ir a sessões de networking e conhecer outras pessoas, porque achamos... É sábado ainda, não é? É sábado. É sábado, não é, gente? E, portanto, essa dificuldade que existe no nosso dia-a-dia é essa. É tudo sim, atualmente, é essa. As três personalidades que lutam entre nós e eu acho que nós, cada vez, temos que ser menos técnicos. Porque se nós somos engenheiros e temos uma empresa de engenharia ou de consultoria nesta área, nós sentimos-nos confortáveis em fazer com os projetos de engenharia. Achamos que realmente estamos a gerir bem o negócio e que estamos a desenvolver bem o negócio. Mas, calhar, nós precisamos é de ser, não deixar de ser o engenheiro que faz o projeto, mas sim o empresário que desenvolve uma empresa, um negócio de consultoria em engenharia. Portanto, lá está, é tal papel de técnico e de empresário que nós temos que captar. Se nós quisermos realmente ser técnicos, ok, então temos que contratar alguém. Ou trabalhar para alguém, daí já trouxe a cena ideal. E que nos limita um pouco. Nos limita totalmente. Legal, né? Porque entra nessa dificuldade, assim, né? Essa questão dos três personagens é algo que captou bastante desde a primeira vez que eu conversei com o Silvio, né? E é uma coisa que faz sentido. Nós temos ali uns colegas que estão iniciados em um projeto novo e tem que fazer o desenvolvimento, tem que criar algo diferente. Tem uns colegas ali que já tem mais experiência, já estão trabalhando com vários tipos de negócio, e tudo mais. E devem ter caído nessas cenas, assim, né? Poxa, que horas que eu tenho que pôr a mão na massa, né? Que horas que eu tenho que fazer? Não, agora eu não faço. Tem que achar alguém para fazer para mim, porque eu tenho que pôr para frente, empreender e bater mais perna aí, e fazer mais network, e achar mais gente, e gestão. Então, essa divisão aí, eu acredito que é bem interessante colocar esse ponto aqui que o Silvio colocou, né? Que faz sentido na vida de todo empreendedor e quem não empreendeu ainda, se vai empreender, vai cair nessa cena mesmo, porque vai ter que uma hora tomar essa decisão e ter bem essa perceção, assim, é uma contribuição bem legal mesmo que a gente consegue ter aqui, né? Entrando no meio da história agora, indo direto ao foco técnico, né? Mas não voltado necessariamente à atividade como na massa, e sim com relação à contribuição que a parte contabilística tem nesse meio novo, nessa cena nova aí, desse empreendedorismo novo. Esse meio aqui em Lisboa está tão desenvolvido no sentido de muitas empresas novas, muitos investidores estrangeiros, né? A gente tem uma sala aqui bastante mista com investidor de dentro, investidor de fora, pessoas interessadas, pessoas que vão investir, pessoas conectoras. Então, a gente tem esse mix bastante grande e o contabilista está lá. Ele tem que achar a perceção de todo tipo de gente e toda forma de gente. Onde que o contabilista inova? Onde que ele trabalha com capital próprio? Que ele trabalha com capital de investimento terceiro? E tudo mais, né? Onde que o contabilista agora realmente se renovou nessa nova cena? Olha, eu tenho tido a perceção, nesses 13 anos de empresário nesta área, que há muitos empresários a gerirem as empresas pela conta bancária. E, portanto, se há dinheiro na conta bancária, estão felizes. Se não há dinheiro na conta bancária, não estão felizes. Não estão felizes. E, portanto, esse é um erro que eu costumo ver com muita frequência. E foi exatamente isso que fez com que eu tentasse gerir o meu negócio de outra forma. Portanto, os meus clientes, eu tento que eles façam a gestão das suas próprias empresas através da verificação das demonstrações financeiras, das demonstrações de resultados, de gráficos, de forma a que consigam ver o que é que aconteceu no passado. Porque também outro erro muito comum é que... Isto é como conduzir um carro sem retrovisores. Nós conseguimos conduzir o carro sem retrovisores, mas a probabilidade de ter o acidente é muito maior. E a quantabilidade é muito pouco isso. É a quantabilidade é o retrovisor do nosso carro. Para nós, para conduzir, não temos de estar sempre a olhar para o retrovisor, mas para conduzir também não podemos só olhar para o frente e esquecer os retrovisores. E, portanto, a quantabilidade é um instrumento que permite, analisando o passado, conseguir prever o futuro. E, portanto, ajudar-nos a tomar as decisões no futuro. E, portanto, é isso que eu tenho estado a fazer. É uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade. Não é fácil, mas foi esse caminho que eu optei. E, nos últimos tempos, tenho conseguido ter a percepção de que há uma maior abertura para que as empresas sejam geridas de outra forma. E não só olhando para o Estado bancário ou para a conta bancária que nós temos. Porque, para isso, assim gerimos as nossas contas pessoais, a vida da empresa tem de ser gerida de outra forma. Depois, em relação ao risco e ao capital externo ou interno. Dinheiro dentro, dinheiro fora, muito dinheiro, pouco dinheiro, investimento, algo bem alto, é isso? Sim. Eu também, às vezes, sinto que as pessoas querem fazer um investimento ou querem fazer um negócio, mas depois dizem assim, isto só é rentável se alguém nem prestar o dinheiro. E, portanto, eu aí costumo dizer que não vale a pena, portanto, avançar com o negócio. Porque o negócio tem de ser rentável sem o financiamento de terceiros. Claro, obviamente, há negócios e negócios, não é? Portanto, há negócios que realmente é preciso de um investimento. É capital grande e é preciso de um investimento externo. Mas, às vezes, nós achamos que, ah, eu só avanço se tiver um subsídio do Estado. Ah, eu só avanço se tiver um financiamento de alguém. Ah, eu só avanço, sim. E, portanto, nós temos o hábito de tentar transferir a responsabilidade do negócio para terceiros, ou o risco do negócio para terceiros. Não sabe o lugar dele também. Exatamente. E, portanto, nós temos de tentar assumir as nossas próprias responsabilidades e, se não tivermos que fazer um barco maior, temos de fazer um barco mais pequeno. Mas não temos de deixar de fazer o barco. O barco é para fazer. E, portanto, nós temos é que fazer o barco à medida dos nossos recursos. E, no dia-a-dia da empresa, nós temos que fazer crescer o negócio com capitais próprios. Se o valor do endividamento e dos capitais alheios é muito elevado, alguma coisa está errada. Nós não podemos sobreviver à conta, se tivermos 30, 40, 50 anos, não podemos estar a viver à conta da reforma dos pais. E, portanto, nas empresas é a mesma coisa. Nós não podemos estar a viver em função de um financiamento bancário. Nós não podemos estar a viver em função de um investidor que vá aparecer. Portanto, nós temos de criar um negócio que nos permita ser autónomos, criar o nosso próprio caminho, mesmo que seja mais lento e tentar, ao máximo, recorrer aos capitais alheios. Isto é a minha perspectiva. Claro que há negócios, pela sua dimensão, de milhões de euros, é preciso, obviamente, um investimento de um banco que... Vamos lá, a cabeça, não é? Um banco, um crowd, um... Parece naqueles cheiros, mas assim... Agora, enfim, na nossa pequena dimensão, onde o próprio mundo incluo, temos que ser, às vezes, um pequeno, um limite para fazer esse investimento. Há uma situação, assim, como até já comentaste ali, enquanto tem o dinheiro de fora, enquanto tem o investimento, está tudo bom, está tudo bonito, mas uma hora esse investimento acaba. Ou pior, uma hora o investidor vem cobrado. Dei 10 milhões a dois anos atrás, agora. Cadê o meu resultado aqui? O risco foi dele, obviamente, mas ele gostaria de ter lucrado com isso. E é essa cena que, se tiver o passo um pouco mais devagar e começar um pouco menor e depois, quando já estiver com a cena já mais formada, aí entrar um apoio é mais coerente do que já começar sem isso. Quem sabe... Eu, na vida da minha empresa, das duas empresas que tive, só tive um financiamento de 20 mil euros na primeira empresa. De resto, nunca devia fornecedores, nem pedi mais financiamento externo para fazer os investimentos que tínhamos que fazer. E que tive que fazer agora nesta segunda empresa. E, portanto, obviamente depende da personalidade de cada pessoa, depende da personalidade dos sócios que nós temos, há uns que são mais adversos ao risco do que outros, mas é bom percorrer um caminho em que nós somos realmente autónomos. Ótimo. É bom porque muitos de nós nos identificamos com essas situações. Trabalhamos muito sozinhos, em muitas partes, dormimos muito poucos e aproveitamos um espaço livre entre um dia e outras vezes para realmente poder participar um pouco aqui, compartilhar um pouco. Ixi, ai, ai, esses caras que estão chegando atrasados vão ter que pagar com outra coisa e resolver a situação dos outros, gente. Então, já vem essa cena aí, a questão mesmo. E somos, às vezes, pequenos, mas temos a vontade de ser grandes, mas damos um passo de cada vez que lá chegaremos. Então, vamos com calma aí que há essa possibilidade agora. Bom, gente, no meio do caminho, a gente já apresentou aqui a questão do histórico, a gente falou um pouco de dificuldades, aonde que o contabilista tem que usar o retrovisor aí para realmente ficar de olho no que se passou, para aprender com o que se passou e jogar para frente. E sempre temos aqui um pouquinho de pessoas inspiradoras, né? Eu sei que o Silvio não é uma pessoa que tem muitas cenas de pessoas inspiradoras, mas cada um de nós, às vezes, se identifica com uma pessoa inspiradora ou outra, mas sei que tem um ou dois nomes interessantes. Fala um pouquinho sobre como se inspirar, às vezes, com alguma pessoa, né? E buscar essa inspiração, justamente naquele momento em que a chavinha está no off, né? Está desligado, você vai ter que pôr energia em cima de volta e se inspirar de alguma forma, né? E aí vai ter que ter alguém para dar um apoio. Na questão, há duas pessoas, ultimamente tenho tido duas pessoas, sempre que uma delas não é propriamente uma pessoa inspiradora, mas é uma pessoa que sempre me faz fazer a pergunta inicial, que é o que é que eu quero fazer, que é o Michael Porter. Portanto, é a questão das duas estratégias diferentes. É sempre a pergunta que eu me faço. O que é que eu quero fazer? Eu quero liderar pelos cursos ou quero-me diferenciar da conferência? Portanto, são essas duas perguntas que eu constantemente faço. Obviamente, o Michael Porter não é porque é uma pessoa inspiradora para mim, mas é uma pessoa que eu me lembro sempre das duas estratégias que ele, principalmente, tem e é essa pergunta sempre que eu me faço. Portanto, é isso que eu me questiono constantemente, cada vez que eu quero dar um passo. Quero ser diferente ou quero ser igual aos outros? Eu quero fazer um caminho ao lado das outras pessoas ou quero fazer um caminho completamente autónomo, diferente? E, portanto, é essa a que há por sempre que eu digo porque eu quero fazer um caminho autónomo. Bom, né? Senão, não gira, não é? E, ultimamente, tenho tido um pouco a inspiração de um empresário que eu conheci, brasileiro. Eles chamam-se Ricardo Bellino. Eu tive a oportunidade de conhecer, no ano passado, num retiro espiritual que fiz durante uma semana e tive a oportunidade de conviver com ele durante uma semana, constantemente. E acabou por ser uma pessoa realmente inspiradora porque ele partiu do zero, foi para os Estados Unidos sem capacidade de, eventualmente, desenvolver... não tinha capital para desenvolver negócios, mas ele era um vendedor de ideias. E é uma pessoa que o motiva muito porque ele realmente é um vendedor de ideias. Ele tem já uns sete ou oito livros escritos. Há dois livros que eu me recordo o nome. Um é Sopa de Pedra. Não tem propriamente a ver com a nossa Sopa de Pedra de Almeirinho. Mas é um pouco isso, que é fazer uma sopa com nada, não é? E, portanto, ele realmente teve essa habilidade na vida dele. E ele escreveu outro livro que é, em vez de nós dizermos não, dizermos porquê não? E é também uma pergunta muito recorrente que me bate na cabeça. Mas porquê que não devemos fazer isto? Porquê que não? Porquê não? Exatamente. Vai lá. E, então, aliás, o título do livro, acho que tem mesmo em inglês. Fala, mais global mesmo. Não, mais não. Ok. E, portanto, é um... Não é propriamente uma personagem que nós vemos dos livros ou da televisão. Eu conheci-lhe na realidade. Tive essa oportunidade de conviver com ele durante uma semana. E, portanto, além de ser um amigo, ele é uma pessoa inspiradora porque, às vezes, nós inspiramos-nos em... Parece que é coisas assim da ficção, não é? Às vezes nós... Ok, o Nelson Mandela foi sempre uma pessoa, uma referência. Mas nós nunca tivemos com ele, não é? A maior parte das nossas referências, nós nunca conseguimos conviver com estas pessoas. E, portanto, eu tive a oportunidade de conviver com ele e com mais de um empresário também grande de Barcelona. E eram pessoas que realmente me fizeram ver as coisas de outra forma. E, portanto, foi uma experiência muito boa. E lá está. Esse retiro que eu fiz também foi uma coisa diferente que eu decidi fazer ali, a meio do percurso. E um bocadinho fora do normal. Mas foi algo que eu sentia que podia fazer naquele momento. Isso é também uma das coisas que acontecem com os empresários. É que as pessoas, à nossa volta, não percebem porque é que nós agimos de determinada forma. E nós sentimos que devemos dar aquele espaço, fazer aquele caminho, ou ir naquela direção. E isso é uma característica também dos empresários. É essa. Às vezes a racionalidade não impera e deixa-nos levar pelas emoções. Nós temos que, enfim, contrabalançar sempre as duas coisas. E, às vezes, temos que ser um bocadinho mais emocionais e menos racionais. Ou vice-versa. E é engraçado que as pessoas, empresários que eu conheci, eram muito emocionais. Eram muito emocionais e pouco racionais. E... E... É um controvérsico. Resultou bem? Então, é o plug? Sim, sim. E ele... Um deles até dizia que... Ai, às vezes tomo decisões e depois... Pups! Aí, aí. Para o garoto que você subiu ao bloco. Agora a gente está... Mas sim, enfim... Mas cresce, né? Aí a pessoa cai nessa situação e tem que resolver e acaba aprendendo muito. E se desenvolver, né? É, é feito... O curso é feito dentro da Diva IEA. Que legal. É o... O INOT, né? O porquê não? Então, acho que estamos sempre a desenvolver, a crescer e buscar alguma coisa. E assim, esse questionamento é bem interessante, né? É... Pô, eu quero fazer algo. Por que não? Tais lá, põe a cara da... Nossa, o que é... O sapo de... É uma possibilidade mesmo. Poxa, jóia, né gente? Tem que ter alguém inspirador por menor ou maior que seja e ele é bem bacana. Obrigado pela... Pela contribuição nesse sentido, né? É... No meio agora... É... Nesse meio de caminho a gente... São ali seis anos já da jornada do Pablinho, né? É... Nesse meio de conquistas, nesse meio de empresas novas, de renovações, o que que a gente pode contribuir um pouco aí, já no contexto mesmo até português, ou se houver algum exemplo global ali, de contribuir nesse sentido, né? As conquistas, né? O que que faz o Silvio continuar seis anos já e N anos pela frente que estão por vir aí nessa questão das conquistas? Nessa empresa foram seis anos, depois mais outros seis chefes na outra empresa anterior. A gente já são treuos. Olha, eu tive... O meu percurso empreendedor, não foi bem empreendedor, mas... Na faculdade eu fui dirigente associativo. E eu fui dirigente associativo na área financeira. Não sei porquê, mas esse foi o primeiro passo. Eu sou formado em gestão, no ISEG, e então o primeiro passo foi aí. E eu tive logo uma experiência marcante, porque eu... Aquela assistência dos estudantes era como se fosse uma mini empresa. E que me movimentava mais ou menos 500 mil euros por ano, era a segunda maior assistência dos estudantes do país, a primeira era o técnico, a segunda era o ISEG. E tinha nove trabalhadores, e então havia um departamento que dava prejuízo, bastante prejuízo. E então, a primeira ação que teve que ser feita foi analisar a rentabilidade do departamento, daquele departamento, e depois chegou-se à conclusão que se tinha de despedir quatro pessoas. Portanto, a primeira experiência que eu tive foi, não neste caso de empresário, mas de gestor, digamos assim, foi ter que despedir quatro pessoas que... Ou rescindir o contrato para quatro pessoas que tinham quase o triculo da minha idade. E portanto, a decisão não foi só tomada para mim, mas foi marcante ter que falar com pessoas que tinham quase o triculo da minha idade e dizer assim, olha, não há forma de continuar, portanto estamos a pôr aqui em perigo os postos de trabalho de outras pessoas, a própria vida da associação de estudantes e portanto nós temos que fazer aqui uma reestruturação. Enfim, e lá teve que ser feito e portanto isso foi a minha primeira experiência marcante. E eu acho que é muito mais interessante nós contratarmos alguém do que despedir, obviamente. E então, vai lá, a oportunidade que eu tive de me vingar um pouco dessa má experiência foi ser empreendedor e portanto, conseguir criar negócios e contratar pessoas porque, tal como os negócios servem para nós concretizamos os nossos sonhos, nós também podemos contribuir para que os sonhos, as outras pessoas que trabalhem connosco se concretizem. E depois, acho que isso é uma conquista. E depois, eu acho que há outra conquista que é do que fazer. Há pessoas que falam, falam e depois não fazem nada, não é? E não saem do mesmo sítio e dizem, ah, eu gostava de... Eu venho por falar em... falam, 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 não fazem nada. Eu tinha dois colegas na Associação Justante, daquela direcção, que eles falavam muito. Eram dons da arquitetória. E, portanto, no período das eleições, muito dignalizadores, aquilo era uma coisa brutal. E eu, na parte das eleições, de tentar cativar os estudantes a votarem em nós, eu pouco me mexi. Depois, quando ganhámos as eleições, foi exatamente o contrário, que é, eles... ninguém sabia deles, ou eles não faziam muita coisa. E eu fartei de trabalhar. É o fazer. É ter o prazer em contratar pessoas. Também já tive que dispensar pessoas. Faz parte. Gerir o meu próprio tempo nunca foi uma conquista. Tem sido agora. Eu passei 12 anos, o que costumo dizer, passei 12 anos a trabalhar em altas rotações. E, no último ano, consegui mudar esse aspecto. Portanto, eu consegui gerir o meu... começar a gerir o meu tempo de outra forma. Não consegui nos primeiros 12 anos, por diversas circunstâncias empresariais. Fui sempre um pouco escravo do trabalho e ao mundo. E, no último ano, consegui dar a volta a esse bem tão precioso que é o tempo. Porque o tempo é a única coisa que não para, não é? Nós podemos fazer pausa em muita coisa, mas o tempo não. E lá está. Eu percorri um caminho e cheguei aqui numa altura, foi em agosto do ano passado, que eu decidi que tinha que ter a ajuda de alguém. Isso também é um ponto importante que se passa na vida do empresário, é que nós achamos que somos autónomos, que não precisamos de ninguém, e que vencemos tudo, e que fazemos sabermos fazer tudo, e somos os melhores em tudo. E eu tive a percepção de que, realmente, para ter resultados diferentes, eu tinha que fazer as coisas de forma diferente. E então, recuí a um Business Coach. E então, ele, além de me ajudar a reestruturar a empresa e a direcioná-la no outro caminho, ajudou-me muito na questão da gestão do corpo. E, portanto, essa foi uma conquista recente, relativamente recente que eu tive, foi a questão da gestão do tempo. Outra conquista que eu tive, houve um livro que eu agora estou a ler, que eu invito, que diz lá que cerca de 90% das empresas que são geridas em formato franchising têm sucesso. Ou seja, não quero dizer que sejam um franchising, mas que sejam geridas de forma como os franchising são geridos. Ou seja, com processos, com procedimentos, com regras, com uma missão, com uma visão, com imaginá-la grande, ainda que ela seja pequena. Ou sejamos só nós a trabalhar na empresa. E, portanto, isso foi uma aprendizagem que eu tive agora recentemente, que é, a longe, nós não podemos pensar na longevidade, nós não podemos pensar na vida das empresas a curto prazo, temos que pensar a longo prazo. E, portanto, nós temos que pensar em modelar o nosso negócio para que ela perdure no tempo. E, para ela perdurar no tempo, nós temos que formatá-la de forma diferente. Porque, se nós analisarmos as empresas que perduram mais no tempo, de uma forma rentável, que há muitas que perduram o tempo que não são rentáveis, são realmente aquelas que são geridas desta forma. Exatamente. E, portanto, nós, claro que o paradigma, ou o mais paradigma que é o McDonald's, não é? A forma de gerir está plenamente definida. E, portanto, nós, quando nós temos o nosso negócio, também temos que criar processos, procedimentos, não fazer depender a empresa determinadas pessoas, muito menos de nós próprios, não é? Porque nós, como empresários, às vezes temos a mania de centralizar tudo, não saber delegar, e nós centralizamos tudo porque achamos que nós fazemos tudo bem e melhor que os outros. E isso é um erro. Porque, lá está, acabamos de ser os tais técnicos e não ser o tal empresário. E, portanto, foi uma aprendizagem que eu tive agora neste último ano. E é também esse caminho que eu agora estou a tentar procurar. De forma a que a minha empresa cresça nesse formato de gestão diferente do normal. E, para que ela perdura realmente no tempo, tantos anos como o McDonald's ou mais, e não dependa do gestor ou do empresário. Eu acho que isso é, acho que é a principal, a principal aprendizagem que eu tive no último ano, ano e meio, foi exatamente isso. É que nós, há uma coisa diferente que é nós trabalharmos no negócio ou trabalharmos o negócio. E, portanto, nós gostamos de trabalhar no negócio. O que nós gostamos é de servir cafés, se temos um... Ah, ecologia. Sem parar muito. Exatamente. Servir à mesa, se temos um restaurante. E, portanto, mas não é assim que se gera o negócio. Nós temos é que trabalhar o negócio. É deixar de ser o técnico, sair e gerir a empresa de forma diferente. E isso é o que foi uma conquista que eu tive no último ano. Foi, realmente, tentar ser o menos técnico possível e ser o mais empresário. E, portanto, eu acho que o mais me oferecer, deixar e tratar o negócio. Então, é interessante. Interessante essa situação de conquistar, né? Conquistar o tempo. A pessoa conquistar o tempo, passar a gerir o melhor do tempo, acho que é uma dificuldade que a maioria das pessoas que nós compartilhamos nessa situação do tempo. Então, é realmente uma conquista muito importante conseguir dessa maneira, né? E a não negociação aí da forma de trabalhar o negócio e tudo mais. Bom, gente, para fechar, já estamos indo para o final aqui mesmo, falando um pouquinho aqui da questão mesmo do futuro ali, né? Do encerramento, do novo tipo de gestão que está a ver ali com a sua empresa e a forma de sustentar esses clientes com esse novo formato de gestão. Como é que são essas perspectivas para frente agora mesmo, né? Aí, Portugal 2020, um monte de cenas ali de investimentos e tudo mais. Qual que é essa visão que o Silvio pode dizer, que a Blim pode dizer no sentido de o que que há para frente? O que que há por vir numa perceção contabilística ali, né? Porque trata-se os números, trata-se, olha-se para o retrovisor. O que que se olha lá na frente, então? O que que a gente consegue dar de dica aí para o pessoal aí, realmente, sair daqui motivado, colocar a chaveira para cima aqui e chegar em casa 19 e nota, né? Vamos pôr para frente aqui que as oportunidades estão abertas para todos. Olha, eu há pouco disse que estava a ser assistido por um business coach. E então, a empresa, sem uma questão publicitária, a minha empresa é só nesse action coach. E o empresário, que é bom de action coach, chama-se Brett Schugert. Se vocês forem aí, não é que conseguem ver vários vídeos dele. E eu tive a oportunidade também de o conhecer agora em Outubro, numa conferência que eu fiquei em Lisboa. E ele dizia que vocês têm que fazer um plano a 10 anos, o vosso próprio negócio. Imaginar como é que o negócio estará daqui a 10 anos. E depois, não lhe colocar uma taxa de crescimento de faturação de 20%. Mas sim, fazê-lo crescer 20 vezes, que é diferente. Portanto, nós temos que pensar, claro, com os pés na terra, mas pensar grande. E perspectivar o futuro, não de uma forma, vá lá, muito doméstica, mas pensá-la de uma forma exponencialmente maior do que ela é atualmente. Nós devemos imaginar o nosso negócio e fazer um plano de negócios, não tendo a empresa uma faturação de 20% ao ano de crescimento, mas sim dizer assim, eu daqui a 3, 4, 5 ou 6 anos, o que for, eu quero que a minha empresa seja 20 vezes maior, ou 15 vezes maior, que são contas completamente diferentes. E, portanto, no meu caso, enfim, ainda que, obviamente, o futuro não se sabe, o prestador de reuniões saiu a um português, não foi a mim, e, portanto, vou ter de continuar a trabalhar. E, portanto, eu, pelo menos, tento perspectivar o futuro multiplicando o meu negócio por 10 oportunidades. As perspectivas futuras, em termos genéricos, o que eu sinto é que há sempre oportunidades para crescer. Nós, em Portugal, já vivemos em crise há 7 ou 8 anos, portanto, achei uma coisa relativamente normal, não é? Aliás, são ondas. Eu lembro-me que eu vivi no México, e depois, quando vim para Portugal em 2003, 2002, havia muitos brasileiros a virem para Portugal. E, depois, agora, uma altura, uns anos atrás, todos achavam que todos irem embora. E, portanto, isso demonstra a evolução do nosso país. Ainda assim, eu acho que, se nós quisermos ser diferentes, se nós pensarmos além do mercado que existe em Portugal, eu acho que nós temos oportunidades para crescer. E não deixem de tentar, porque eu, por exemplo, já tive uma oportunidade para fazer um negócio em Angola e não resultou. Já tive a oportunidade de fazer um negócio em Moçambique, iniciou e depois teve que ser abortado. Por diferentes razões. Mas, o que importa é tentar. Eu acho que há sempre oportunidade para nós conseguirmos implementar as ideias que nós temos. Agora, temos é que saber se fazer diferente. Porque ser iguais nos outros realmente não é... Ou, pelo menos, não é... O que vai dar resultado diferente, mas é só mais um e... Exatamente. Pronto. E olha, Silvio. Poxa, maravilha. É... Acho que... Já tá bom, né? Já pode ser que agora esteja um pouquinho com fome, um pouquinho com vontade de tomar um sumo e tal. Mas a... A mensagem, na verdade, é essa, né? É trazer um pouquinho de contexto de inspiração, um pouquinho de contexto aqui de motivação. É uma pessoa sair daqui pensando em aproveitar o fim do dia, independente do resultado do jogo, se vai ser bom ou ruim, mas por que não? E desenvolver essa mensagem do futuro e por que não tentar, por que não fazer, né? Vai e vem, as ondas vão e vem realmente. Estamos aí com uma cena nova para os próximos anos. Mas é... É não desistir mesmo e sempre caminhar com a visão para o futuro mesmo. É... Alguém tem até alguma pergunta específica a fazer consigo? Com certeza. Ótimo. Um aqui, dois ali. Maravilha. Fala. Fica bom. Eu não percebi muito bem. Como é que... 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 Como é que a sua inovação na sua área de contabilidade? O que eu percebi foi... Faz o segundo contabilidade normal, mas também inova um bocado na parte dos áreas de combustão, consultoria, e apoiar os clientes, a empresa que está... É mais vindo por aí? Sim. Enfim... Não queria propriamente estar aqui e vender o serviço que eu... Faz mais parte. É necessário para... Para sair do abstrato um pouco, ficar mais... Para se ver melhor na prática, né? É... Pode falar, senhor. Pode... Vai vender, mas é contar o por que, né? O método da publicidade. Isso. Nessa parte do vídeo vai ter ads lá e vai ser falado. Não, aí que a gente fatura. Brincadeira. Passa um clique. Isso. Exatamente. Portanto, eu... Eu sentia que realmente as... Portanto, os gestores... Geriam de uma forma incorreta... Portanto, os seus negócios. Não quero dizer que sejam todos. Os gestores que eu... Que passaram na minha emprego. Mas... Como clientes. Mas... Portanto, nós o que fazemos é... Temos aqui dois pontos de diferenciação. Que é... Um é... Nós tentamos fazer a apresentação de contas de resultados mensalmente ou trimestralmente. Conforme a dimensão da empresa. Hum... E... Essa... Essa apresentação de resultados... Serve... Exatamente para que o... O gestor tenha... A... A... Tenha... A... A... A perceção da... A performance do seu negócio. Hum... Isso... Isso só se consegue pela análise dos números feridos. De uma forma de ferir. Ver se estamos a subir. Se estamos a descer. O que é que está a evoluir. O que é que está a mexer. O que é que está a mudar. Comparar. Hum... E portanto... Nós... Fazemos essa apresentação de resultados mensalmente ou trimestralmente. Nós... Nós... Temos três multinas finais. Que trabalham connosco. Uma delas desde 2001. Trabalha com... Com minha colega... Fátima... Que... É... Ah... Você me faz do que eu. E... E lá está... É... Eu sinto que... Ela é muito, muito... Ela é... Ela é... Ela é uma técnica muito melhor do que eu. Ah... E não há problema nós contratarmos. Fugindo um bocadinha aqui à aquela questão. Não há problema nós, na nossa empresa, contratarmos técnicos que sejam muito melhores do que nós. Nós não podemos ser indolidos pelo nosso próprio ego. Não podemos ser... Ah, não... Nós sabemos se podemos contratar os cursos. porque eu quero ser o melhor técnico da minha própria empresa. A equipa é fundamental, e foi o que eu me esqueci de dizer, mas a equipa realmente é fundamental. Portanto, nós temos três multinacionais, funcionamos as três multinacionais de forma diferente, uma delas só faz supervisão contabilística, e é engraçado também, contando a experiência que eu tive com uma dessas multinacionais, esta multinacional saiu do grupo Siemens, era a Unidade de Tecnologias e Informação do grupo Siemens, portanto, era uma empresa que faturava, essa unidade de negócio faturava, ou factura, cerca de 8 milhões de euros por ano, tem sentido de trabalhadores, e esses nossos clientes, eles, portanto, eu entrei com Tecnocontas nessa empresa no momento da cisão, em que a Siemens, na Alemanha, decidiu fazer a cisão desse negócio, e depois vendeu a nível mundial em lote para uma outra empresa que se chama Atos, que é uma empresa multinacional de origem francês. e eu aí só faço supervisão contabilística, portanto, não contabilizo nada, faço só supervisão contabilística. Os balancetes são em contas internacionais, chamados IFRS, e depois eu faço a transposição das contas para as contas nacionais. E isto para dizer que as boas práticas dos nossos clientes grandes, nós transpomos para os clientes mais pequenos. Portanto, não é por um negócio ter uma sapataria em um sítio qualquer, que merece menos rigor na forma de trabalhar a contabilidade do que uma multinacional como esta. e, portanto, nós trabalhamos de forma diagonal, da mesma forma, de uma forma diagonal para todos os clientes. Apresentamos contas mensalmente ou trimestralmente, porque também é assim que as multinacionais trabalham. E outro ponto de diferenciação, nós brevemente, se fores ao nosso site, há uma área de cliente, que ainda não está online, que está para ser ultimada nestes próximos dias. O gestor Silvio não tem gerido bem o seu tempo e, portanto, já de evitar online não está. Mas o empreendedor Silvio diz, Silvio, tens de pôr isto a funcionar. E, portanto, nós fazemos essa apresentação de contas, vamos visualizar essa informação online. Portanto, os clientes depois, através do portal, conseguem entrar numa fauna segura, que vai ter um certificado de segurança, para conseguirem consultar os clientes de apresentações de contas. E vão ter acesso aos balancetes e aos estratos. Portanto, têm acesso direto às bases de dados. E conseguem ver estratos de fornecedores, estratos de clientes, quanto é que gastaram em unicações, quanto é que gastaram em combustíveis, sem ter que nos pedir. Portanto, basta entrar. Como nós entramos no nosso banco e dizemos assim, agora queremos ver o estratos, os movimentos do banco, a partir de janeiro. Nós fomos lá de janeiro, agora a novembro. E vamos atualizar, e darmos o estratos a cá. Ali vai ser a mesma coisa. A plataforma já está criada, agora é só ultimar a primeira questão de pôr aquilo, geralmente, online. Está por dias, para economia. Interessante. Fornecer um trial para o pessoal, alguma coisa de teste para o pessoal acessar e ver como é que funciona, pode ser uma oportunidade. São esses dois, três pontos que nós nos diferenciamos. É a forma de trabalhar independentemente se o cliente é multinacional ou não. Temos experiência em trabalhar com multinacionais. Fazemos só de contabilidade, mas também fazemos supervisão contabilística. Temos um outro cliente que é uma multinacional sueca de produção de iluminação e que nós fazemos, em que eu também não me contabilizo, volar uma vez por mês, fechar as contas do mês, repostar para a lei federal e repostar para a Espanha, que é a multinacional especa, mas nós repostamos para a Espanha. E depois os outros clientes são todos feitos internamente. E lá está, a forma de trabalhar é igual. O princípio, o espetabolístico, o rigor, é exatamente o mesmo. A Ana, acho que tinha mais uma contribuição, por favor, pode-se falar, por favor, se quiser levantar. Queres que me levantar? O pessoal te vê aí também, mais tarde, por favor. Ele está no início. É aí. A minha pergunta é ter vindo-se mais ou menos em dois pontos. Tu disseste que queres formar uma instituição por vir contra a humildade. E depois, o empresário está sempre em bater contra os objetivos. As pessoas que não acreditam. Ou o nosso mercado, o nosso mercado, se nós nos queremos diferenciar. Então, o que é que fazes-me a ver? É uma pergunta que está aqui. A Ana, só uma parte, quando estamos aqui assim em conversa, a Ana trabalha na Blink. Ah! Ela já vai lá no ponto, crítico mesmo. Foi mais que 100 de contratação. Não foi combinado, né? Não. Foi mais que 100 de sorte. Posso só acrescentar uma coisa à pergunta dela. Sim, sim. É curioso que quase todos os contabilistas dizem que fazem o mesmo. Que têm essa mega gestão que, principalmente, apresenta nos resultados. Quase todos, até hoje, com o que trabalhei, aos últimos anos, dizem-me a mesma coisa. Até hoje não tenho nenhum peso. Ok. O pessoal podia dizer, se não é, a tua concorrência dizia isso. É verdade. Não cumpras. Não cumpras. Não cumpras. Lembras-te da história que eu te contei à bocado daqueles meus colegas da Associação dos Santos? Sim, sim. Acabaram por ser deputados. Deputados. Não foi virar deputado. Uns falavam e acabaram por não fazer nada, outros não falavam e acabaram por fazer. Eu acabei por fazer. Portanto, isto para dizer que, realmente, nós fazemos. Nós, na nossa área, também temos uma questão. Não sei se é o teu caso específico. Não vou dizer que é o teu caso específico do problema que tiveste por ter-se ex-Técnoscópico. Estás sempre a oportunidade de mudar. Agora, já não era uma oportunidade boa. Mas, Há aqui um problema na contabilidade, que é a nossa matéria-prima, o nosso fornecedor de informação é o nosso próprio cliente. E, portanto, nós, sem matéria-prima, não conseguimos trabalhar a informação. E, portanto, às vezes, a matéria-prima não é de boa qualidade. E, depois, os pratos que saem. O Bacariol Abrás nunca sabe o mesmo. Não estou a pôr a culpa do cliente. A culpa é nossa, porque nós temos que criar os sistemas para que consigamos balizar o cliente ou formatar o cliente à medida da nossa cadeia de produção. e isso é uma matéria que eu tenho estado a fazer agora nos últimos tempos. Em relação à tua pergunta, gestão e contabilidade. Foi por acaso. Foi por acaso. Foi por acaso. Foi por acaso. Portanto, o meu percurso foi... Eu, quando estava na terceira ano da faculdade, tive uma cadeira de gestão de negócios internacionais. Eu não sabia o que havia de fazer depois da faculdade. E depois tive essa cadeira de gestão de negócios internacionais. E eu disse... Ah! Espera lá. Eu quero viver fora de Portugal. E eu quero trabalhar em empresas que sejam precisas ou não. Mas quero trabalhar fora de Portugal. Quero ter uma carreira internacional. Andar de país para país. E... Não sei se é uma característica do empresário ou não, mas eu, quando defino um caminho, vou lá até o fim. Só desisto quando realmente não há mais... Não há mais... Não há mais... Não há mais hipótese. Eu sou... Eu não acredito muito nos siglos, mas há características que realmente se verificam. O touro dizem que são teimosos. É. Eu sou touro. Eu não digo que são teimosos. Eu sou persistente. É diferente. Ok? E portanto, eu não descansei até realmente eu ir para fora e consegui. Eu acredito em um estágio de 2007 na altura. Que se chamava Programa Contacto. E... Portanto, não escolhi o local e fui para o México. Era para ir só por nove meses. Acabei por lá ficar quatro anos. E portanto... Acabei por seguir esse caminho internacional. O meu objetivo, quando vim para Portugal, era estar cá seis meses. E depois... Porque eu, depois quando vim para Portugal, no final de 2002, era para estar cá um ano, talvez. Porque eu vim para uma empresa de produção e exportação de cortiça. Estar cá um ano e depois voltar outra vez a ir para os Estados Unidos. Porque a empresa tinha uma outra empresa que pertencia ao grupo, nos Estados Unidos. Mas isto foi... Portanto, foi... A decisão foi tomada para aí, se calhar, julho de 2002. Tinha passado um ano depois do 11 de Setembro. Depois do 11 de Setembro, os negócios da empresa de cortiça foram por aí abaixo. E portanto, os planos que eu tinha de estar cá um ano, um ano e meio e voltar outra vez a ir para fora, não foram para agora. E a contabilidade apareceu por acaso. Portanto, eu quando vim para Portugal, eu tive este convite que vos contei no início de um amigo meu da faculdade. E, se calhar, bem vistas as coisas, podia ser contabilidade, outra coisa qualquer. O que eu queria era ser empreendedor. E a segunda pergunta... O que é que era? Desculpa. Como é que enfrentas a organização? Política, contabilística... A oposição está junto, no sentido dos demais... O que é que você tem de novo aí, completamente fora da caixa, não está funcionando. Não, isso vai continuar, isso vai continuar. O que é que faz para o público que você consegue? Realmente, as pessoas dizerem que não funciona. É um desafio, então. É um desafio, sim, é um desafio. Eu acho que tem que haver também um bom senso nós sabermos desistir, não é? E sabermos modificar o produto que nós queremos, ou a ideia que nós queremos, sabê-lo modificar. Mas, obviamente, é muito mais fácil nós estarmos sentados numa cadeira e dizermos a outra pessoa que isso não vai funcionar. É muito mais fácil nós criticarmos e dizermos, criticarmos a pessoa que está ao lado, do que valorizarmos aquilo que a pessoa tem de bom. Saltamos mais à vista. E nós vivemos um pouco dos estereotipos e, portanto, é mais fácil nós dizermos, ah, isto não funciona, isto não dá, isto porque eu já vi isto em qualquer lado e isto não deu, do que fazer. E lá está. O mesmo erro. Por exemplo, um dos erros que eu fiz foi, em 2012, contratar determinada pessoa. E o modelo de contratação que eu usei foi realmente um erro. E, portanto, agora que eu contratei há ano, o modelo de contratação foi completamente diferente. Portanto, eu tive de fazer diferente, para que o resultado fosse diferente. Mas lá está. Só errando é que nós vamos dando conta que realmente temos que fazer as coisas de forma diferente. E fecha com a experiência, né? Vamos fazer uma outra pergunta? Por favor, deve-se. Bom, antes de dizer o que é que vai dizer, vou aviso já que eu vou ser me colar pelo educador e, ao mesmo tempo, apontar na introdução de espetra-quinas enquanto empresário. Ok? Ou seja, não sei o que é educador, para mim, o contribuísta é muito melhor. Ok? Bem, portanto, a evolução das tecnologias, da inovação, dos algoritmos, da integração de sistemas, aquilo que é a figura tradicional de controlista, de organização e de controlização de todos os movimentos da empresa. E isso é uma questão de tempo. Vai acabar por uma rede aí a desvalorizar o valor de vocês, geralmente, do trabalho que é feito, para acelerar toda a tecnologia. E acho que, claramente, agora, puxando para a parte e até agarrando a perguntar como é que vocês, Blink, se diferenciam no mercado, não é? Falta daquilo que é, hoje em dia, a oferta de controlistas, há muito, não é? Mas e antes? É como em tudo. Há profissionais sérios. Há profissionais menos sérios, melhor ou pior. Mas agora queria adicionar uma coisa de público, ou seja, tem um papel que é a gestão de tempo. E o que é que é a gestão de tempo de um próprio empresário, não é? Portanto, um empresário, hoje em dia, no seu diálogo, e eu não tenho tempo para estar a dirigir a livre-balance, não tenho tempo para estar a dirigir a consideração de resultados, vou ter a informação no ar. E que é, principalmente, que o contabilista, isto agora estou a praticar a minha dor, a minha espécie atendida, seja aquilo que se tiver as grandes multinacionais que tenho, que é o financeiro do seu lado, o seu advogado ao lado, dizer assim, olha, a estratégia financeira do seu mercado para uma empresa é esta. Legalmente podes ir até aqui, ou até podes ultrapassar um bocadinho mais nos aplicar para poder ajudar, porque isto faz parte também da estratégia das empresas, não é? E acho que isso, enquanto cliente, enquanto mercado, é isto que eu gostaria de realmente fazer uma linguagem mais simples e que seja fácil do assessor, tomou a decisão e vocês levam o trabalho da casa para ser diagnosticado, mas levam-se a visão enquanto livre, enquanto empreendedor, se este projeto faz parte ou não. Sim. Aquilo que me disseste do papel do técnico de contas, tal como ele é atualmente, eu também estou plenamente de acordo. Há um assunto que eu tenho que estar a acompanhar há algum tempo, que é a questão da factura eletrónica, que vai mudar por completo a forma de contabilidade que existe do papel. Não é propriamente, quando eu falo em factura eletrónica, não é propriamente um PDF. E é um pouco aquela conversa que estávamos ali até lá fora, da Magnific Finance, que é a forma de contabilidade vai ser completamente diferente. A factura eletrónica é um documento que existe, é um fecheio encriptado, que já existe nas grandes empresas distribuidoras, nomeadamente a SONAI, ou JUM, ou tudo o que for. E, portanto, não existe um documento físico, existe um fecheio. Portanto, os sistemas fazem a integração destes fecheiros. E, portanto, o tempo que nós gastamos na produção de uma contabilidade, imagina, se calhar 80% é tratado por meses, e 20% se calhar há uma análise, num futuro próximo, que eu não sei medir quanto, portanto, porque tem que haver a tal disseminação ou massificação da factura eletrónica e cultura, que vai se inverter. Ou seja, se calhar 20% será a introdução de dados e 80% será a análise. Portanto, é esse caminho que eu acho que vai acontecer. Muitos séculos de conta vão ficar pelo caminho. A ordem de séculos de conta é a maior ordem profissional do país. São 70 mil pagantes. Portanto, é demasiado para o nosso país. É muita gente. E, obviamente, quando existe muita quantidade, a qualidade diminui. E, portanto, não é de estranhar as queixas de todos. Eu já ouvi em 12, 13 anos queixas de todo o género. Mas nós temos é que nos saber adaptar. Por exemplo, é engraçado que em 2005 eu tive um cliente novo, em que eu cheguei lá. E isso foi em 2005, repare, foi há 10 anos atrás, em que a tecnologia não é aquilo que é hoje, a internet não é aquilo que é hoje. Mas era uma empresa que tinha a contabilidade feita em livros. Em livros. Eu nunca tinha visto aquilo. Isto era em 2005. Portanto, aquilo era um livro. Eu tinha débito, crédito e depois tinha uns balanços... É tudo manual. Tudo manual. E, portanto, isto foi em 2005. Quer dizer, está bem que a tecnologia não é a tecnologia, mas há 10 anos atrás aconteceu isso. E eu, quando eu vi aquilo, só me apeteceu rir em frente ao cliente, porque ele próprio não tinha a noção da barbaridade que tinha ali. E, portanto, nós... Ah, e porque é que eu tive esse novo cliente? Porque o técnico antes desapareceu. Eu, se tivesse os clientes feitos em papel, eu também desaparecia. Está tudo com ele, então... Então, é grande. Mas, lá está, nós temos que nos adaptar constantemente. Adeline, eu tenho a sensação de que, realmente, temos que fazer um percurso diferente. Por exemplo, esta oportunidade que eu tive em Angola no ano passado era exatamente... Angola tem uma questão, que é... Angola tem poucos técnicos e muito dinheiro. Nós cá temos muitos técnicos e pouco dinheiro. Ok? E, portanto, havia oportunidade em nós fazermos a contabilidade cá de empresas angolanas. O negócio depois não se concretizou, mas seria algo entre o eletrónico puro e o papel. Portanto, ali seria algo no meio-terno. E, portanto, eu tenho a perceção de que, realmente, o caminho há de ser muito mais eletrónico do que é atualmente. E, porque eu... A informação que nós damos ao gestor, a perspectiva do futuro, tem que ser esse. Ou seja, tem que ser esse o caminho que nós temos que percorrer. Porque, lá está, a contabilidade não vale nada se não servir para dar informação útil ao gestor para ele tomar as decisões que tem que tomar. E, portanto, eu acredito que o caminho cada vez mais eletrónico é o caminho da contabilidade é esse que tem que ser percorrido. Nós, enfim, já tivemos um momento pior, mas, lá, é esse o caminho que eu quero percorrer na minha empresa. A massificação da factura eletrónica vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E, portanto, tem essa perceção. Não é um caminho fácil, mas tem que haver mudança, também, da tecnologia. E isso ajuda-nos, também, com empresas como a Magni Finance. Já agora, a Magni Finance é uma empresa que tem uns dispositivos. Eu, sinceramente, como empresário, também tenho insónias. E, portanto, eu, numa das insónias que eu tive esta semana, liguei a televisão e, nas imagens de marca na SIC, para dar o caso desta empresa, que, depois, em conversa com o João, Sérgio João, certo? O João, vamos buscar a conclusão que era a mesma empresa. E é uma empresa com quem o João conhece e trabalha. Então, aí, eles fazem a leitura das faturas e, portanto, através do telemóvel, não é? O telemóvel pode ser enviado por e-mail, pode ser a contabilização automática. Faz a contabilização automática do documento. Portanto, já não tem que ser o valor, a pessoa a contabilizar. Já escanei o telemóvel, já? Exatamente. Faz um scan, faz uma fotografia do documento. Capta o que importa. Capta a informação que lá está e processa no programa de apoio. E, consequentemente, a integração desses sistemas para todos nós, que precisamos dos contabilistas, a ter os apoios de gestão. E, claro, se nós gastarmos menos tempo na produção de informação, nós depois temos mais tempo para a análise. Algumas perguntas, gente, para fechar em uma? Para um empreendedor que esteja a começar uma empresa, quais são os pontos lucrais da contabilidade que é preciso ter em conta? O que é que é preciso resolver antes de ter uma empresa e antes de ter produto no mercado ou no serviço? O que é que é preciso resolver detrás da base da empresa? Eu acho que há conceitos que devem estar sempre presentes. Que é, para um técnico de contas é uma questão óbvia, mas para todas as pessoas que não são técnicos de contas não é óbvia. E é uma questão relativamente normal porque eu também não sei de medicina ou de engenharia. Existem quatro conceitos distintos. Um é pagamentos, outro é custos, outro é proveitos e outro é recebimentos. São quatro conceitos diferentes. Portanto, nós, quando vais abrir uma empresa tens que saber quais são os custos e os proveitos. Os pagamentos e os recebimentos é algo que se reflete na tesouraria se realmente pagares e recebeses. Eu acho que na formação de um empresário tem que haver primeiro uma formação de conceitos básicos de contabilidade. que vão ser sempre úteis na gestão da sua emprego. Nós também devemos saber exatamente do enquadramento legal, onde, lá da atividade, onde estamos inseridos. Antes de arrancar qualquer negócio. E, principalmente, conhecer bem a concorrência. Eu acho que, conhecer a concorrência e falar com concorrentes. Eu acho que, eu por exemplo, mesmo como um empresário nesta área, não me coíbo de falar com outros técnicos de contabilidade. Eu tenho uma amiga que associo a uma empresa de contabilidade muito maior do que a minha. E, volta e meia, falamos. Ela conta da experiência dela e eu conto da minha experiência. Tenho uma outra pessoa que, de vez em quando, encontro. Também tem uma empresa contabilidade e pergunto-lhe. E, portanto, nós, em Portugal, temos pouco hábito de falar com a concorrência. Até porque nós não sabemos trabalhar em equipa. Nós somos muito individuais. Mas, às vezes, quanto a mim, falo. Também gosto de divulgar. Só para vos dar um exemplo, e não sei se é útil ou não. Mas, eu lembro-me de há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ver uma corrida de voltar a Portugal em 50. E quem ganhou, em determinado ano, foi um espanhol. E o espanhol disse que... Eu não sabia na altura, mas, portanto, o ciclismo... Os resultados do ciclismo geram muito resultado de trabalho em equipa. E ele disse uma coisa engraçada. que foi... E o espanhol disse assim... Se os portugueses quisessem que um português ganhasse a volta a Portugal, bastava terem trabalhado em equipa. E, portanto, os portugueses preferiram não trabalhar em equipa. E preferiam que um espanhol ganhasse a volta a Portugal em 50. Portanto, eu acho que é muito importante nós trabalharmos em equipa, mesmo com a nossa concorrência. Porque, assim, obviamente que há ideias fulminantes que nós não vamos transmitir à concorrência. Mas, para a concorrência também, copiar aquilo que exatamente nós estamos a fazer não é relativamente fácil. E, portanto, não é... Obviamente, tem que haver abertura. Estes networking funcionam bem. Eu também, ultimamente, me tenho estado a abrir para este sistema de networking. Aliás, eu faço parte de um grupo de empresários que se chama BNI, Business Network International. É. Mais ou menos. E, então, temos a característica de nos reunirmos às seis e meio da manhã, todas as terças-feiras, no mesmo sítio e no mesmo local, para fazer networking. E nós costumamos dizer, em brincadeira, que enquanto a nossa concorrência está a dormir, nós estamos a fazer negócio. E isto a dizer que nestes grupos de networking, eu conheço outras empresas de contabilidade. E falamos. E trocamos ideias. Houve, no outro dia, uma pessoa amiga da Ana que estava à procura de um trabalho. Eu fiz dois telefonemas e encontrei um sítio para qual ela podia enviar o currículo. E eu estava a ajudar um concorrente, não é? Também uma empresa muito maior do que a minha. Portanto, acho que nós temos que ter também mais abertura de espírito e trabalhar com a consequência de uma forma paritária. E tocar informações e ver como é que as pessoas estão a fazer e como é que acontece. Eu vou só puxar um pouquinho então, senão o pessoal é que o pouco vai dormir. Eu vou ficar um pouquinho de uma pedra. Então, os conceitos básicos da contabilidade, que nós vamos chamar o jogo da contabilidade. Então, a parte da parte da parte, e o que é que é o autorfase. O autorfase vai para os dois juntos. Que é a contabilidade com uma muda no âmbito que você quer vender uma nada mais tarde. E começa a respeitar as coisas, a parte da parte, e assim. O jogo da contabilidade. Jogo da contabilidade. Mas vamos ler. Não lançaram o jogo ainda. Não lançaram o jogo ainda. Então, tá bem, gente. Bom, maravilha. Vamos encerrar então. O café nos espera lá também, para a gente agora tirar mais dúvidas, perguntar mais coisas se possível também. Até em pessoal e com os colegas que vieram cá. Eu gostaria muito de agradecer a todos que vieram aqui. Espero que comecem a perceber exatamente qual é o nosso objetivo. Principalmente muito obrigado a todos, João, de fornecer o espaço aqui. A gente está aqui conhecendo melhor ainda o IDEA Power aqui também. Um espaço muito bom, maravilhoso, né? Venham depois conhecer mais aqui também e tudo mais. Vale a pena. Ele está sempre de portas abertas aí, né? E é legal. E o projeto é realmente o Setup Grind com o tempo, assim como o Silvio já veio, assim como a Elisabeth já veio. Os próximos eventos de 2016 ali, mensalmente, que a gente vai tentar buscar. É trazer um pouquinho de algo além de só business, além de só números e colocar um pouquinho mais ali a parte pessoal, a parte da emoção. O que é que o contexto empreendedor português aqui, o que é que o contexto empreendedor até do meio de Lisboa aqui tem a contribuir com a gente. É um investimento de tempo ali, um investimento que a gente faz pessoal, de network, de grupo e sempre volta para casa com a cabeça um pouquinho diferente, com as ideias um pouquinho diferentes. E tem um bom final de semana aí para pensar um pouquinho mais e desenvolver as ideias. Então, mais uma vez, obrigado, gente, por terem participado. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. E serão os pontos do nosso café.